Um papel excelente na novela né, eu queria que você falasse um pouquinho Marcelo, você tem mais algum plano de já começar a colocar a novela, alguma coisa? Próximo, eu tô começando o meu espectáculo agora depois, terminando por conta da novela, que foi o vídeo com muitas crianças. Então, eu tô esperando o meu espectáculo, depois eu vou gravar. E eu tô com a minha banda fazendo um show direto no Rio. Então, em relação à televisão, tô dando uma rodada a mais. Eu vou te ver a nossa mudança. E eu fiz assim, eu ia te falar, que você vai ganhar alguma coisa. Tá legal cara, e o que você tá falando? Fala um pouquinho então pra gente, o que a gente faz pra contratar? É, na verdade a gente já tem oito meses de gravar a história, acho que é um pouco tempo, mas a gente já tem ganhado um pouco bacana, a novela lá. É Melanina Carioca, a gente tem mais peso, muito difícil, com a Melanina aí, pra conseguir fazer a sensação. Você imaginou que você ia fazer tanto sucesso na novela, porque a gente percebe que o papel foi ampliando né? Era um sucesso na novela, que você fazia tão perfeito, que o dia que você morreu, acredito que não só eu, com muita gente tá assistindo, a gente se emocionou, porque parece ser tão legal. Você imaginou fazer tanto sucesso? Eu acho que é um pouco da cultura da gente né, de televisão, a gente assiste televisão desde muito pequena, então, uma coisa invasiva, já natural da nossa vida. mas eu fiquei feliz pela reprodução, eu conheci a gente, né galera? É isso, eu adoro conhecer as pessoas, poder mostrar meu trabalho e as pessoas se identificam, eu fico feliz com a gente. Você poderia só encerrar e deixar uma boa opção, seu latão? Um beijão aí, carinho de volta aí, muito obrigado por tudo, se Deus quiser a gente vai voltar muito mais vida. Obrigado cara, que sucesso, que Deus te consiga ficar humilde, muito talentoso. Obrigado.